Bom dia, meus amigos, eu sou o Sondeco e eu quero pedir dois minutos do tempinho de vocês. Gente, eu quero compartilhar uma coisa linda que eu acabei de ver. Sabe quando dizem pra gente pra poder preservar as plantas, as árvores, porque isso daí vai ajudar no meio ambiente? Cara, se liguem só no que eu tô vendo aqui dentro da minha casa, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Essa plantinha, ela tá aqui no chão da minha cozinha e tá num lugar fechado, onde não tem sereno. E olha só isso aqui, deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês. Tem uma gota de água aqui, acabei de molhar o meu dedo. Sabe o que é isso, gente? É a água que fica ali dentro do pote, a planta absorve, sobe, vai pras folhas. Aqui tem outra gotícula de água. Vou pegar esse dedo aqui seco e mostrar pra vocês. Ó, quanta água. E aí isso evapora e vai pro meio ambiente. Daí é uma das importâncias de protegermos a vida, de salvarmos as plantas, as árvores, porque são elas que contribuem, não só pra poder purificar o meio ambiente e tirar o gás carbônico e devolver pra gente um oxigênio puro, mas também pra poder refrescar o meio ambiente, porque essa evaporação, isso aqui não é orvalho. Isso daqui é água que é puxada através da planta pra poder chegar aqui na ponta da folha. Porque o orvalho é tipo, resumindo, aquela chuvinha fina que vem de madrugada ou na manhã seis, se deposita em cima da planta. E esse não é o caso. A planta está seca, vocês podem ver. A planta está toda seca. Então isso é uma prova de que as árvores conseguem extrair a água do solo ou da sua fonte, levar pras folhas e através daí jogar no meio ambiente. E é por isso que nós temos que proteger o meio ambiente, gente. Salvar as plantinhas e os animais também. Fazendo isso, nós vamos ter um planeta muito mais agradável pra gente viver, porque o calor está aí. Então ter uma plantinha, plantar árvores, deixar o clima muito mais ameno e refrescante, é melhor pra nós mesmos, valeu? Espero que vocês tenham um ótimo dia, gente. E muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até o fim. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.